Meu regresso ao Tibete Mensagem de Natal, de 1969 a 1970. Por Samael Aumveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 35 Bombas atômicas em órbita. A Rússia organiza o terror espacial. O sinal de alarma já foi dado em Washington. Dizem que as cargas atômicas infernais são detonáveis por controle remoto. O maquiavélico sistema aterrorizante constituído por uma série nada agradável de bombas atômicas em órbita é abominável, execrável e horripilante. Realmente, a vida sobre a superfície da Terra já está se tornando quase impossível. O mal do mundo já transbordou e chegou até o céu. O Kremlin tem a intenção, por certo não muito bonita, de pôr em ação seu monstruoso programa que se denominou Sistema Fracionário de Bombardeio Orbital. As pavorosas bombas SFBO não são, por certo, uma agradável carícia nem tampouco uma demonstração de amor pela pobre humanidade aflita. Essas bombas nucleares seriam colocadas em órbitas muito baixas, a uns 160 quilômetros da superfície da Terra. Obviamente seriam detonadas por controle remoto contra alvos militares e cidades indefesas, antes de completarem seu primeiro circuito orbital. É indubitável que as horrendas bombas SFBO percorreriam uma fração de órbita antes de sua detonação. A baixa altitude faria com que a bomba orbital não fosse detectada pelo sistema de radar ou de alarme prévio com que contam os Estados Unidos da América do Norte. Informaram-nos que os russos levaram a cabo pelo menos três experimentos científicos tipo SFBO. Foi-nos dito que os sete primeiros experimentos atômicos orbitais fracassaram, porém os seis seguintes constituíram-se em êxito rotundo. É óbvio que os norte-americanos tampouco são mansas ovelhas e podemos assegurar que eles não somente imitarão o exemplo soviético como ainda inventarão algo pior. Coexistência pacífica ou guerra atômica berrava ameaçadoramente um ministro soviético. Infelizmente, gregos e troianos odeiam a paz e isso já está demonstrado com fatos claros, contundentes e definitivos. Nestes instantes de crise mundial e de explosão demográfica, existem por toda parte alarmantes sintomas de guerra mundial. As zonas superiores da atmosfera terrestre serão profundamente alteradas pelas partículas radioativas das explosões nucleares. É ostensível, e qualquer homem de ciência o sabe, que tais zonas se constituem em algo assim como uma espécie de filtro supremo para os raios solares. Quando esse maravilhoso filtro tiver sido totalmente alterado pelas asquerosas explosões nucleares, inquestionavelmente já não poderá mais filtrar, analisar nem decompor os raios solares em luz e calor. Então, veremos o sol negro como o silício. Convém saber que a camada superior da atmosfera planetária é o sustentáculo vivo de nosso mundo e que sua alteração coaduvará a intensificação dos terremotos e maremotos. Então as cidades cairão em pedaços feito pó e ondas marítimas nunca antes vistas açoitarão as praias. Está escrito no Evangelho cristão que um som muito estranho sairá das profundezas dos mares. Enfermidades desconhecidas, nunca antes detectadas pela ciência médica, já estão aparecendo devido ao abuso atômico. O fósforo existente nos cérebros humanos ficará contaminado pelas radiações, muitíssimas pessoas perderão a razão e andarão enlouquecidas pelas ruas. Os hospitais se abarrotarão de enfermos e não haverá remédio. As águas da Terra e do Céu, evidentemente, serão também contaminadas e as colheitas se perderão. Não poderão ser utilizadas pelas multidões famintas porque estarão carregadas de radiação. Então, pelas ruas, veremos cenas dantescas, horripilantes. Por entre as ruínas fumegantes desta perversa civilização de víboras só escutaremos gritos, uivos, silvos, relinchos, guinchos, mugidos, grunhidos, miados, latidos, bufares, roncos e crocitares.